Música Bem vindos ao Gamer Coffee Break E ai galera, tudo certo? Bruno na área, trazendo hoje pra vocês um vídeo Com uma pequena entrevista que rolou com a produtora brasileira Nanogames lá na BGS A produtora tá desenvolvendo um game chamado Favela Wars Eu estive no stand deles, testei o game e fiz uma pequena entrevista Infelizmente o áudio ficou um pouco ruim porque eu não tava com o microfone O barulho da feira tava muito alto, enfim Então eu vou comentar pra vocês o que rolou nessa entrevista Pra vocês saberem um pouquinho mais sobre esse game Lembrando que é um game 100% brasileiro, uma produtora 100% brasileira Então vale a pena, vale a nossa atenção aí, vamos conferir Música Bom, eu conversei com dois caras da equipe Nanogames Eles dois trabalham também na equipe de desenvolvimento dentro da Nanogames E tavam lá apresentando, tirando as dúvidas pra nós Um deles era o Dan, eu não lembro o nome do outro, me desculpe Se eu lembrar eu posto aí pra vocês A produtora Nanogames tá localizada no Rio de Janeiro E trabalham atualmente com Web Social Games Mobile Games, Tablet Games, APPS Web E tão desenvolvendo Favela Wars A produtora, como eu falei, é 100% brasileira, né Então vale a nossa atenção e apoio E o que eles tão dizendo pra mim sobre o game é o seguinte Ele é um jogo de estratégia inspirado na guerra entre a polícia e traficantes, né É multiplayer, gratuito Você pode jogar com o iPad Ou quem tá jogando também contra o PC, contra o Android, Mac É multiplataforma Você pode também treinar e equipar os seus personagens Tá, comprar itens e armas com dinheiro real Ou também com o dinheiro que você ganha no jogo Através de uma loja virtual presente dentro do jogo Eles têm previsão de lançamento pra dezembro Agora no finzinho do ano O diferencial do game é o multiplataforma, como eu citei, né Eu vou colocar aí embaixo pra vocês também o link do site Pra vocês poderem conhecer a produtora e mais sobre o game, tá O site oficial é nanogames.com.br E o favela wars.com é o do jogo Eu vou colocar na descrição E vocês vão ver agora também o vídeo onde eu tô testando o game Eu joguei contra um outro player que estava lá na feira do meu lado O game é em 3D, como eu já falei Você pode também girar a tela através dos seus dedos aí do touch Seleciona um dos personagens do seu time Posiciona ele em um local estratégico do mapa E você realiza uma ação De atirar, jogar uma granada, uma bazuca, enfim Contra esse time adversário As ações acontecem em período Então você vai utilizar o seu tempo Um tempo que tem pra você realizar essa ação, né Posicionar, enfim, matar o seu inimigo, né E aí acabou esse tempo É a vez do seu inimigo, ele vai realizar a ação dele Posicionar estrategicamente os personagens dele também Eu curti a ideia do Favela Wars Curti o game, achei bem promissor Eu gosto pra caramba de jogos de estratégia Jogos de guerra É um jogo bem simples Um jogo objetivo, claro 100% brasileiro, né E gratuito Então vale a nossa atenção, como eu já falei Como foi um pequeno teste E o game ainda não tá finalizado, né Eu não tenho como passar pra vocês uma análise Passar claramente O que eu achei do gráfico, o que eu achei da jogabilidade Porque foi só uma versão de teste Quando o jogo sair E eu testar esse game Aí sim vou poder falar pra vocês um pouco mais Acessem aí o site da produtora Nanogames.com.br E também o site do game Favela Wars.com Pra vocês poderem conhecer, se cadastrar E assim que sair o game vocês testarem Desenvolva a sua estratégia E desafie seus amigos Esse é um dos slogans aí da Nanogames Favela Wars Se você gostou do vídeo Bora clicar em gostei Favoritar, comentar A sua opinião sobre o game também é muito importante Valeu por assistir ao vídeo Um grande abraço E até o próximo Gamer Coffee Break Até mais Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas